Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin in the Game, o programa da Nod para a gente falar sobre convicções de investimento. Hoje estamos aqui com mais um convidado com um perfil um pouco diferente dos últimos convidados. A gente falou muito sobre ações no Brasil e hoje a gente vai falar sobre investimentos internacionais de forma geral, juros, moedas, ações e commodities também. Estou aqui com o Rui Alves, que ele é gestor de toda a parte internacional dos fundos multimercados da Quinea, tem mais de 25 anos de experiência no mercado, ele pediu para eu não falar isso. Entrega a idade, entrega um pouco a idade, mas assim, a gente fica muito contente de poder ter uma pessoa como o Rui aqui para passar toda a experiência e expertise no mercado. Tudo bem, Rui? Obrigado, prazer enorme estar aqui, vamos fazer um programa, se Deus quiser, sensacional aí para os ouvintes. Ouvir falar que é o episódio 13, né? É o episódio 13, não é um número muito legal. O episódio 13 tem que ser um episódio bear, né, cara? Você não pode fazer um episódio buro no número 13, já vinha até de preto, cara. Do meu lado aqui tem o Luiz, que é meu companheiro de Skin in the Game, vai me ajudar aqui com as perguntas com o Rui, ele que é especialista em fundos e acompanha muito essa parte macro. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Brian. A primeira vez que eu falei com o Rui, acho que foi quando ele saiu da ADA, assim, foi uma aula, assim, depois viram no Stock Pickers, ali, fez um puta sucesso, tenho certeza que vai ser. E não podia ser melhor no episódio 13, né? O cara que está comprado em ordem dos 40, sei lá. É, o episódio 13 tem que ser lendário, cara. Aula 13, cara. Muito bom. O Rui, eu queria que, antes de você, a gente começar aqui com as perguntas, você explicar um pouquinho o que é o trabalho de um gestor que olha toda a parte de gestão de ativos internacionais, né? Tem uma complexidade bem grande você olhar, olhar para um país como o Brasil, com todas as particularidades. Imagina olhar para um cenário mundial e gerir, né? Vários bilhões de reais com essa visão que não é só de equities ou só de juros, né? Mas de uma forma geral, né? Como é que é o teu dia a dia e qual que é o desafio, né? De fazer essa gestão. É um trabalho fascinante, mas não é um privilégio nosso, né? Isso vem de uma escola de grandes gestores macros, né? Não estou dizendo que eu seja um grande gestor macro, mas de uma escola de grandes gestores macro, né? Que vem aí desde os anos 70, 80, né? Pessoas como Soros, pessoas como Druckenmiller, né? Pessoas que fizeram aí, enveredaram nesse caminho, né? E trouxeram essa asset class, né? Ou essa que é o global macro, né? Que é a parte de fazer macro. É, por ponto de vista global. Então, não é, tipo assim, graças a Deus, na Guiné, a gente tem um time sensacional nesse sentido, né? Três pessoas que fazem isso lá. Sou eu, né? O Marco, que faz também Brasil e Internacional, né? O CIO ali da parte de fundos líquidos. E o Yuri Debella, que faz a parte principalmente ali de juros e moedas, uma pessoa que a gente trouxe de Londres, meu amigo e um cara fascinante também. Então, principalmente ali, nós três, Bartoli, que também faz a parte de long short equity global. A gente senta ali e faz justamente traçar junto com 10, 15 analistas, né? Tentar traçar esses cenários globais do ponto de vista macro e investir juros, moedas, commodities, ações, né? Sob essa perspectiva. Mas é uma grande escola, na verdade, né? Livros maravilhosos que você pode ler sobre isso. Eu já tinha falado do Stock Pickers, dos Mac Wizards, de Head Fund Macro. Tem vários grandes investidores, né? Dalio, Soros, né? E conta a história de todos eles, conta a filosofia de todos eles. E a gente segue esse espaço, né? A gente segue essa escola macro global e a gente tenta fazer justiça a ela. O Rui compra tudo que dá para comprar, vender. Ah, se ele se move, se tem um ticket, ele tem um preço na tela, a gente... Acho que um dia ele vai receber um barril de petróleo em casa, assim. Não brinca não, porque fazendo commodities, você corre esse risco. É, né? Receber físico. O Rui, e assim, uma pergunta que a gente faz aqui, né? Como é que você define o seu jeito de investir, né? Assim, como é que é o teu processo? Tem o processo do... Você falou do Dalio, do Howard Marks, se você pudesse botar em pedra, assim. O jeito ruim de investir, de investir em ativos globais é esse. O jeito que a gente faz isso na Quineia, cara, é muito... Dizer... Gestão é uma arte, né? Todo mundo sabe disso, é uma arte. Não tem ciência. Se tiver ciência, ela tem a ciência da gestão. Aí, cara, qualquer pessoa com um QI de 150 ia entrar, sei lá, na Caltech, na Stanford, né? Fazer um curso de como fazer gestão de ativos, ia ficar bilionário. E não acontece dessa maneira, né? Na verdade, as pessoas com um QI de 140, elas não conseguem fazer gestão na grande maioria dos casos, né? Outro dia eu vi o Warren Buffett falar numa entrevista, até brinquei com o André, que é o nosso economista de UESC, e ele fala assim, cara, tem tanta gente brilhante, tanto economista brilhante, né? Me diz um economista que está na top, né? Da Forbes aí, ou das maiores fortunas do mundo. Não tem nenhum. Então, quer dizer o seguinte, você ser muito inteligente e você fazer dinheiro no mercado são duas coisas que não se falam, tá? Infelizmente, ou felizmente, não se falam, né? O mercado, eu acho, precisa de muita lateralidade, tá? Então, a primeira coisa para você que quiser trabalhar no mercado é uma capacidade de estudo incessante, incansável, e ao ponto de você parecer um cara completamente... Não é brincadeira, não. As pessoas olham e dizem assim, esse cara é meio louco, né? Meio obcecado, né? É uma obsessão, você diz assim, as pessoas que olham de fora não conseguem entender como é que você consegue passar tanto tempo com a tua cabeça girando em cima daquilo insensavelmente, né? Que você para de ler uma coisa, você pega um podcast em cima, daí você vai para a bicicleta para fazer ginástica, você vai com um podcast no ouvido, você para para andar um trecho, você está lendo no seu celular o que está acontecendo, você está com uma série de livros encadenados, né? Um depois do outro para você poder ler e esse é o starting point. Não tem como ser diferente. Não tem, não tem, tá? Eu acho que a coisa em comum de todo mundo que eu conheço que teve sucesso no mercado não era se eles eram inteligentes ou não, tá? Não é se tinha 150 de QI, se sabia resolver a equação diferencial ou não, tá? Eu acho que a coisa principal é essa obsessão, né? Eu vi uma outra frase do Buffett maravilhosa outro dia que ele diz assim, quando eu contrato CEO, a coisa principal para mim é saber o quão importante é o dinheiro. Porque o cara tem que ser apaixonado por aquilo para começar, o dinheiro tem que ser um acessório. Mesma coisa investimento. O cara tem que ser apaixonado, o cara tem que ser obcecado por aquilo, né? Porque é um jogo, de uma maneira ou de outra, e é um jogo sofisticadíssimo. Repetido infinitamente. E você, repetido infinitamente, e você tem que querer ganhar, você tem que ser obcecado por aquilo, você tem que querer ler incessantemente sobre aquilo e você tem que não achar normal perder. Não é normal, não é o que você está lá para ganhar. Então, primeira coisa, né? Ser apaixonado, ler incessantemente. Eu acho que uma frase maravilhosa sobre o gestor é aquela, o gestor é pago para mudar de ideia. Porque é o que você mais tem que fazer, né? É uma mistura de você ler incessantemente, se considerar bem informado, logicamente você está lendo incessantemente sobre um assunto, você está se considerando bem informado, mas ao mesmo tempo saber que aquela informação, talvez de uma hora para outra você tenha que jogar ela toda fora e começar do zero, né? Sobre o que você está pensando. Talvez hoje a gente esteja olhando para o mercado, nesse momento específico, você olhe certos ativos que a gente acreditou por muito tempo que iriam em uma direção. Não, talvez esteja errado com relação àquilo. Então, é um processo que a gente faz de muito estudo. Eu acho que todo mundo que vê até o que a gente escreve, né? Nossas cartas, nossos podcasts, nossos reflexões, nossos ensaios, tudo que a gente lança, é necessariamente alguma coisa com muito estudo, né? Eu sempre brinco, a gente é um bando de nerd que estuda incessantemente o assunto e nerd no sentido positivo, tá? Porque eu falo com meus filhos, sejam nerds e casem com nerds. Os nerds herdarão o planeta, entendeu? Eu digo todo dia para o meu filho e minha filha, cara. Ah, papai, eu não sou popular no colégio. Não quero que você seja popular, filho. Eu quero que você seja nerd. Você é nerd. Está tirando 9, 10 todo dia, entendeu? Cata um cara desse para você casar a filha, entendeu? Você também, filho. Porque esses caras, primeiro, são pessoas mais interessantes. Segundo, você vai ter uma vida mais feliz. Tanto sendo nerd quanto tendo relações com nerds, entre parênteses, né? Então, você vai ter que estudar muito. Primeiro ponto, acho que isso na quina é muito forte, né? Eu sempre que faço estilos um ponto, tá? Que as pessoas falam assim, investimento e disciplina. Disciplina é condição necessária para você estar no investimento. Se não tiver disciplina, você não precisa nem estar ali. Vai fazer outra coisa da vida, tá? Mas disciplina sem criatividade e investimento não vale nada. Ah, eu sou super disciplinado, né? É igual ser super disciplinado na roleta. Eu sou super disciplinado na roleta. Olha aqui, eu sempre boto ou no preto ou no vermelho. Não adianta, você vai perder dinheiro sistematicamente. Sendo super disciplinado, tá? Você tem que ter criatividade. Sim. É uma mistura de você... Tem que ser uma pessoa técnica, apaixonada por aprender. Obcecada por ganhar dinheiro. E eu acho que com uma boa dose de humildade também, né? Porque de poder mudar de ideia. Porque às vezes você pode estar errado e você precisa saber antes, né? Se você... Se as condições mudaram, você tem que virar a mão, né? Então... Não, exatamente. Eu até... Até sempre que eu falo uma opinião, né? No trabalho, né? A gente ali na Quineia, né? Eu tenho esse vício, né? Ou eu começo a frase com... Eu posso estar errado mais. Ou eu falo o que eu penso e no final digo... Mas eu posso estar errado. Então eu posso estar errado mais ou... Mas eu posso estar errado. Porque eu realmente posso estar errado. E às vezes... Isso também é interessante o investimento das pessoas que entram mais júnior, né? Começa a carreira. Quando você se torna mais sênior, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Porque você influencia uma série de pessoas. Dentro da tua própria organização, você vai influenciar uma série de pessoas. Você tem que tomar muito cuidado até com como você fala as coisas, né? Porque na maioria das vezes, eu não tenho muita convicção do que eu estou falando. Entendeu? Eu tenho convicção do que eu fiz o trabalho certo. Eu tenho convicção que o racional é para esse lado. Mas eu também tenho convicção, se começar a ser provado errado, eu vou rapidamente mudar de opinião. É, aquela história. Acho que foi até você mesmo, um insight daqui, né? Que eu li um tempo atrás, né? Que colocou lá que o mercado não tem rei, né? Então tem muito disso também, né? Ah, não. O mercado não tem rei. Isso eu falo o tempo todo. O mercado tem uma série de príncipes. Pode ter príncipes, tá? Bons príncipes, sei lá. Dahlio pode ser um príncipo do mercado. Drucker Miller pode ser um príncipo do mercado. Mas rei o mercado não tem, né? Eu outro dia ouvi um vídeo maravilhoso de um cara que trabalhou com o Peter Lynch, né? Que a primeira coisa que ele falou foi o maior erro que ele cometeu. A primeira coisa do podcast que ele falou, o maior erro que ele cometeu, que ele teve que fechar o hedge fund dele em 2009. Vídeo maravilhoso do cara. E ele diz assim, cara, eu tô cansado dessa bullshit que todo mundo só fala que ganha. Entendeu? Eu tô nessa indústria há 30 anos e cometi um erro em 2009 que eu tive que fechar meu hedge fund que eu tava três meses errado e errei. Isso é um business que se erra. E a coisa mais difícil nesse business, eu sempre falo isso pra todo mundo, é quando você erra e você tem que estopar, você tem que parar e você tem que respirar, ir pra casa respirar, né? E voltar no outro dia. Talvez essa seja a maior capacidade do gestor. É você respirar, entrar no trading floor no outro dia, todo mundo olhar pra tua cara e saber que você perdeu dinheiro. Porque essa profissão é terrível. O problema dessa profissão é o seguinte, se você errar um dia, tá na tua cota. E vai estar naquela cota por cinco anos, pelo menos as pessoas vão lembrar daquele erro. Tá no outro dia que você errou, no outro dia tá printado no jornal, né? Agora nem mais jornal, já sai direto ali na internet que você errou. E você vai ver com aquele erro por cinco anos. E você vai ter que saber passar por cima disso. Né? É sacudir a poeira. Eu vi a outra entrevista do Druck Miller, achei sensacional, que ele falou assim, Cara, eu errei em 99, a primeira metade foi em 99? Foi. A primeira metade em 99 eu errei. Saí quatro meses. Viajei quatro meses e voltei em setembro. Ganhei todo o dinheiro que eu tinha perdido, ganhei mais. E terminei o ano positivo. Então você vê como é que a cabeça da pessoa... Às vezes a dor é tão grande de perder. Porque perder dinheiro é dor física, né? Se você tá errado no mercado, você não sente isso só na sua cabeça, você sente no teu corpo inteiro. Tem aquele filme maravilhoso, o filme da crise de 2008. Como é que é o nome daquele filme mesmo? Que tem o... Hã? The Big Short. The Big Short, né? Que o cara quando fecha o rádio fone dele, ele diz assim, Cara, eu tô fechando. E que ele ganha dinheiro no final, né? Ele diz, eu tô fechando porque eu não aguento mais a dor que eu sinto nisso aqui, né? Tá me doendo muito. Eu tenho que sair porque dói muito. Então essa é a capacidade do gestor. Então dizer que o gestor é um cara simplesmente técnico, é um cara que tem disciplina, quem dera que fosse. É um pouco de ciência, né? Não, e é um pouco de boxe, né? Tem aquela frase do Rock Balboa que fala assim, não importa o quão forte você bate, o que importa é o quanto você aguenta de tomar soco na cara e continua lutando. É, não, com certeza. A frase do Mike Tyson também, né? Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, né? Exatamente. Então, Rui, até aproveitando esse gancho que você falou, né? De ficar perdendo dinheiro e tal. Por muito tempo vocês perderam um pouco de dinheiro com juros americanos, né? Ah, juros americanos foi um caso desse tipo, né? Vocês falaram, falaram, falaram. Foi um pouco a favor, voltou bastante, né? Depois que deu uma baita pernada. Não, com certeza. Foi difícil isso. Ter essa convicção. Porque é um misto, né? Também, né? Entre você ser confiante o suficiente pra falar, não, eu estou na direção... Esse é o caminho. O mercado ir contra você significativamente, né? Você ser marcado por todo dia, falar, não, está vendo? Você está errado. E lá na frente você ganhar dinheiro, né? Como é que foi um pouco... Não, isso foi um trade interessante. É até importante falar isso, né? Porque o que... Por isso que eu digo, é uma ciência complexa, né? Quando você olha o que é necessário, lógico que você tem que olhar para o mercado, mas lógico que você tem que saber o que você está fazendo, né? Para ter aquela aposta em juros, né? Para ter aquela posição tomada em juros, quer dizer, que a gente esperava que os juros americanos subissem, a gente teve que fazer trabalho para cacete naquilo, né? A gente teve que sentar e realmente pensar sobre aquilo ali. E quando o preço foi contra a gente, né? Que chegou aí bastante contra a gente, se não me engano, o low foi 1,10, né? Do juros, né? Que as pessoas não acreditavam. Todos os podcasts naquela época que ia para meio e que nunca mais ia subir na história, né? A gente teve que sentar e não nos leve errado. A gente chegou a reduzir a posição um pouco naquela época, né? É, porque você podia estar errado mesmo, né? Mas a gente tinha feito muito trabalho em cima daquilo. A gente estava muito convido que aqueles juros iam voltar a subir, né? E o que eu digo? Por vezes você tem que estopar, mas por vezes você tem que... Essa dificuldade... É igual quando você joga poker de certa maneira. Quando é que você decide que você fold, né? Que você joga a sua mão fora. Ou quando é que você decide que você tem que raise dance, né? Que você tem que botar mais ficha na mesa naquele momento. Não é só as cartas que você tem, né? Que as cartas que você tem é a research que você fez. Mas é como é que você está sentindo aquela mesa, né? A tua experiência de anos e anos naquela mesa ali com aquelas pessoas juntos. Dizendo, eu jogo as cartas fora ou eu seguro nesse momento? Naquele momento a gente teve muita convicção de segurar. E graças a Deus a gente segurou. E aquela pós veio bem na nossa direção. Talvez a gente tenha sido uma das primeiras casas que foi muito vocal. Porque como a gente comunica muito com o mercado, né? A gente tem vários canais de comunicação com o mercado, podcast. A gente lança pelo menos... A gente lança uma carta por mês. Depois uma carta no meio do mês que é em site. E além disso tem várias quineias de reflexões que saem. A gente fala sobre vários assuntos. A gente explicita vários assuntos. É até interessante pensar por que a gente explicita esses assuntos, né? Porque uma coisa que eu disse um tempo atrás na quineia foi o seguinte. Olha só. A razão que os países asiáticos são tão bons no que eles fazem é porque eles vendem para o exterior. A Toyota é boa ou a Samsung é boa. É porque eles vendem produto para o mundo inteiro, né? Não é à toa que o Lada ou o carro russo é um lixo. Porque não vende para o resto do mundo. A gente chegou a comprar há um tempo aqui nos anos 80 esse lixo de carro. Mas se você não bota para fora, se você não mostra o que está sendo feito internamente, você não melhora também. Porque a crítica que vem de fora é que te faz com que você pense duas vezes o que está fazendo. E está marcado lá, né? Exatamente. A gente comunica tanto com o mercado hoje. De uma maneira, primeiro, o analista tem que ter convicção suficiente de pegar a sua opinião e mostrar ela explicitamente. Abrir explicitamente o que ele está pensando. E é sujeito à crítica quando faz isso. Mas a gente fazendo isso constantemente faz com que nossas opiniões fiquem cada vez mais fortes. Então a gente escreveu uma carta naquela época que, se não me engano, se chamava Tio Sun Luta Sua Nova Guerra. Foi quando os juros foram contra a gente e a gente escreveu Tio Sun Luta Sua Nova Guerra que a gente falava, cara, do jeito que está o mercado de trabalho nos Estados Unidos, não vai ter jeito. Esses juros vão ter que subir. E realmente eles subiram. É engraçado que hoje em dia a gente já está questionando se realmente vai continuar essa direção. A gente já mudou de cabeça nesse sentido. Mas naquela época a gente achava. Então é outra dificuldade da profissão. É quando você larga as tuas cartas e daí se você largar as tuas cartas o cara do lado pode mostrar um 2 e um 5, mostrar que estava blefando. Ou quando você resolve carregar aquelas cartas. O que diz que você está certo ou está errado? Não tem como você saber no momento. É o jogo repetido ou infinito que te prova que você faz uma estratégia certa e uma estratégia errada. A consistência é a prova que você tem um processo que funciona. Exatamente. Porque senão é a sorte. O Kierkegaard tem essa frase maravilhosa. Como é que é essa frase dele que a vida tem que ser vivida sempre para frente, mas ela só pode ser entendida olhando para trás. Então gestão é a mesma coisa. Gestão você só consegue entender depois de anos o que você fez. Você olha para trás e diz assim, é assim que eu fiz e é assim que deu certo. Mas você tem que viver o mercado de cada dia e tomar decisões completamente no escuro. Todo ano eu digo que é o ano mais difícil. Puts, esse ano vai ser muito difícil. Olha só, cara. Puta que ano difícil, cara. E esse ano, eu estou falando isso de novo. Nossa, esse ano está difícil demais. Mas porque é o ano que você tem que viver para frente que você não sabe o que vai acontecer. Os outros anos você tem benefício do hindsight. Pareciam todos mais fáceis. Mesmo 2008 ou 2020 pareciam mais fáceis. Exatamente. Olhando para trás, tudo é muito claro. Tudo é claro. Mas esse ano está claro e parecia óbvio. Exatamente. Sempre é óbvio. É engraçado, porque às vezes eu procuro algumas matérias minhas antigas, que eu dei entrevista e tal. E assim, dá até um pouco de vergonha de ter falado o que eu falei. Porque assim, o panorama macro é desafiador. Isso eu falei em 2018, 2019, 2020. Mas é exatamente isso que o Rui está falando. Outro dia eu vi o Johnny Depp. O Johnny Depp teve aquele caso recente dos tribunais. Daí perguntaram para ele assim, mas esse filme que você fez, aquele filme que você fez. Ele respondeu uma coisa que eu achei fascinante. Eu não vejo os filmes que eu faço. Eu me sinto mal vendo os filmes que eu faço. E a verdade é, de vez em quando eu também dou umas entrevistas, eu digo assim, putz, eu não quero ver essa entrevista não, cara. Esse aqui você vai ter que ver. Esse aqui a gente vai ter que ver. Rui, você tem o privilégio de trabalhar em uma casa com pessoas que são brilhantes. O Marco já veio aqui várias vezes. E multidisciplinar, então as pessoas olham para várias classes de ativo. Eu queria que a gente pontuasse aqui, dada a tua expertise de olhar ativos globais, essas quatro classes de ativos, um a um. Você pode escolher qual a ordem que você quer. Lembrando que aqui é um programa Skin in the Game. Então assim, você fala assim, olha, a minha visão para juros é essa. E hoje a minha maior aposta para juros é tal. Então aqui tem que ser pau na mão. É que nem você já fazia. Mas depois você mede a performance. Tem a tabelinha. A gente tinha que criar um índice de acerto. Competição. Vamos começar pelo juros. O capítulo 13 vai ganhar, hein, cara? Vamos começar. Podia até começar falando se você prefere tomar juros ou vender bolsa americana. Nossa senhora. Não, vamos por classe de ativo aqui para a gente organizar a conversa. Então assim, vamos falar sobre juros, Brasil e juros lá fora. Qual que é a tua visão? Vamos começar com moeda que é mais fácil? Pode ser. Poxa, juros Brasil é a coisa mais difícil que tem, cara. Vamos deixar juros Brasil por último. Tá bom. Vamos começar com moeda que eu acho que a gente tem uma história interessante. Eu acho que talvez seja uma história até meio diferente do consenso. Cara, olha só. Deixa eu dizer como é que a gente chega até aqui, né? Que é interessante para as pessoas pensarem. Eu acho que todo ano as pessoas falam assim, ah, agora é diferente do passado. Esse ano é diferente do passado. Talvez realmente dessa vez a gente tenha substância suficiente para dizer o que está acontecendo no mundo. Hoje é diferente do passado, tá? E é o que eu sempre falo. Nem toda década é uma década de plenitude. Nem todo período da economia é um período de plenitude. Embora, né? As pessoas mais novas, principalmente, elas se acostumaram a ver só a plenitude, né? Um período de crescimento global, né? Desde que a China entrou para a Organização Mundial do Comércio ali em 2000, né? Você teve crescimento de mercados emergentes. O Brasil veio junto, né? Eu lembro da euforia ali do Brasil do começo dos anos 2000, mas foi um período para o mundo muito bom. Os últimos 20 anos. Creme de crescimento e desinflação, né? É, crescimento e desinflação e sem juros. Poxa, era um período maravilhoso. Mas olha só, se a gente voltar, eu sempre digo isso. Você coloca na cabeça do cara que nasceu ali, o baby boomer, que nasceu no pós-guerra e teve que poupar de 1960 a 1980. Cara, esse cara só viu coisa ruim, cara. Esse cara teve que poupar para a aposentadoria dele, tá? Talvez o cara que nasceu ali em 1930, vai. Trabalhou de 60 a 80, são os prime years da vida dele de renda. Cara, esse cara pegou o mercado de ações global, colapsando. Esse cara pegou o mercado de bondes, né? De renda fixa, colapsando. Esse cara só perdeu capital por 20 anos, praticamente, entendeu? Até que lá, por volta dos anos 80, começo dos anos 80, chegou o pau-vôo que ele começou a reduzir a inflação. Esse cara, mas esse cara só perdeu dinheiro. Foram 20 anos, cara. E não é uma história assim, putz, não é o século XIX. Foi pouco tempo atrás, tá? Aí coloca na situação do cara que nasceu 20 anos depois. Putz, cara. Esse cara começou a poupar, vamos dizer, em 85 até agora ele está poupando. Putz, cara. Esse cara só pegou bonança, né? Esse cara só pegou os Estados Unidos crescendo. Mercado acionário, né? Saindo ali sete vezes earnings, chegando a 25 no topo da bolha de tech ali, 21 recentemente, né? Pegou um mercado de bondes que precificava 14% de juros, né? Chegando a precificar ali 1, 0, né? Perto de 0. É negativo em alguns países, né? O famoso bonde de longo prazo da Áustria, né? Aquelas loucuras que foram feitas. Mas só cresceu o capital do cara. Esse cara só viu bonança. Para esse cara só existe bonança. Só mesmo que está de mercado para cima, né? É, mercados, dois mercados para cima, né? Então, eu sempre falo, tem uma estratégia que é a estratégia 60-40, né? Aquela estratégia que se investe em equities e renda fixa. A gente está nesse ano, no terceiro pior ano, e o ano não acabou, tá? A gente está só em junho. No terceiro pior ano da história dessa estratégia. Que é o portfólio médio do americano, né? Que é o portfólio médio do americano. Então, esse cara, a gente pensa assim, ah, o S&P só caiu 20% até agora. Parece que caiu pouco, lógico. Em tech, naquelas bolhas de tech, no Covid, caiu mais do que isso. Mas você olha o quanto foi perdido de riqueza até agora, está parecendo mais o cara dos anos 60 aos anos 80. Perdeu-se muita riqueza, porque bondes caíram, cripto caiu, equities caiu, tudo caiu junto. Não teve lugar para se esconder, né? Tudo se perdeu dinheiro. Aí eu pergunto assim, e se a gente tiver... Não, por favor, foi falado uma década, não. Se a gente estiver num período em que seja mais disso, tá? E num período em que seja mais disso, mas ao mesmo tempo você não tem outro saído, porque ninguém... Você falou que tem 25 anos de mercado, né? Ninguém com menos de... Com 20 anos de mercado, talvez, viu as taxas de juros terem que subir de forma consistentemente no mundo. Depois de 2008, ninguém mais viu isso, tá? E se as taxas de juros tiverem que subir de modo consistente? Pelo menos o que está na curva. Aí, 4% de juros nos Estados Unidos. Como é que isso fica para as moedas? Porque para mim é interessante isso. Talvez seja o que é mais interessante. Vou gastar um pouco mais de tempo nesse case, porque eu acho que eu não vi ninguém falar isso ainda. Tem duas coisas que eu não vi ninguém falar. Eu não vi ninguém falar do que a gente falou dos efeitos da inflação nos números econômicos. Foi nossa carta no mês passado, tá? Até porque a gente descobriu isso olhando bottom-up empresas e não foi um pensamento macro. E a segunda coisa que eu não vi ninguém falar até agora é a diferença estrutural entre os juros americanos e os juros em outros países, tá? Permita-me. Nos Estados Unidos, pela história dele, né? Fred McFan e May, pelo jeito que o mercado de hipoteca foi feito, praticamente toda a dívida do consumidor americano, que mais de 80% é hipoteca, ela, na verdade, ela é em taxas fixas de longo prazo. Então, se sobe o juro curto, aquele estoque ali que foi refinanciado quando o juro estava a 1%, aquele estoque nunca afeta você enquanto consumidor. E você tem, então, um privilégio que os Estados Unidos, o principal canal em que afeta a economia americana não é necessariamente a subida do juro curto. O principal canal que afeta a economia americana é quando a S&P cai e quando as empresas não têm acesso a crédito. Isso que afeta a economia americana. Cai o 20%. Como a poupança das famílias está muito concentrada no mercado acionário, no mercado maduro, e as pessoas tomam risco no mercado acionário nos Estados Unidos, se cai o S&P, a poupança da família é imediatamente afetada, mas o juro curto não afeta, porque a mortgage dele está no longo prazo. Então, os Estados Unidos têm uma tendência completamente, uma estrutura completamente diferenciada quando ele quer subir juros. coloca a situação do Reino Unido, coloca na situação do Canadá, da Austrália, de outros países, principalmente do que a gente chama de Commonwealth, que são os países que saíram ali do Reino Unido, mais britânicos. Essas mortgages são precificadas na parte curta da curva, na sua grande maioria. Eu tinha uma mortgage no Reino Unido. Eu tinha. Em 2008, quando, isso é curioso, em 2008, quando as taxas de juros foram cortadas para zero praticamente, eu não pagava nada de mortgage. Nada, porque minha taxa era Bank of England. Eu não pagava nada. Então, tipo assim, eu passei dois anos sendo financiado, morando de graça na casa que eu tinha uma mortgage. É fantástico isso. O Rui comprando uma mansão com 10 cargos. É, fantástico isso, fantástico isso. Cheguei para minha esposa, legal, vamos gastar mais. Qual é o pensamento? Vamos gastar mais, porque eu não precisava mais pagar mortgage. Agora, o corolário é quando sobe as taxas de juros curtas, esses países sofrem muito mais. Aí você coloca, não vamos falar do mundo ali, da Commonwealth, coloca o mundo da União Europeia, esse cara não pode subir juros. Não dá para esse cara, esse cara hoje está a menos 0,5% de juros, 7 trilhões de balance títulos do ICB e a Itália já está gritando. O ICB já teve que segurar a situação da Itália, mesmo considerando que a taxa hoje é menos 50 basis points. Então, o mundo hoje tem uma dificuldade estrutural muito grande para competir com os Estados Unidos se a gente tiver que subir juros. E você tem bolhas de housing no Canadá, tem bolhas de housing na Austrália, tem bolhas de housing no Reino Unido. O Reino Unido eu conheço bem, porque eu já morei lá há muito tempo. Eu sei o quanto... É aquela coisa fantástica. As nossas casas, essa coisa de casa como investimento é um pensamento fantástico, porque a gente criou isso nos últimos 40 anos. Não existia isso com casa. Casa é um lugar onde você bota um bricks, um telhado, aquilo ali é a tua casa. Mas a valorização que houve nesse ativo casa ao redor do mundo é imenso. Você vai em Los Angeles, eu estava no avião vindo para cá, eu vi um vídeo sensacional mostrando, na verdade, você sabe que desde 1974, praticamente, tirando os períodos mais recentes, mas considerando o período mais recente também de renda real, não subiu a renda real do trabalhador americano mediano desde 1974. E o preço de casa continua subindo, e o preço de aluguel continua subindo em relação à renda. Então, você tem um processo em que o principal ativo do mundo, volto a lembrar, não é o S&P. O principal ativo do mundo é casa. O maior ativo do mundo é casa na China. É isso que eu ia falar. Então, se você entrar num processo em que juros tiveram que subir estruturalmente no mundo, o mercado de housing de uma série de países está sob risco, e não o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, vamos dizer assim, seria o mais defensivo possível, porque tem essa característica que foi criada pela história dos Estados Unidos, que as mortes estão na parte longa da curva. E graças a Deus, para os Estados Unidos hoje, você tem vendo como 2008 que tirou aquelas mortes que tinham reset automático depois de dois anos. Então, o que isso faz pensar? Não só os Estados Unidos é a economia mais forte, mas ela tem a facilidade ou a possibilidade de realmente subir juros sem que ela quebre esse mercado de housing e o consumidor. Se isso é verdade, vantagem competitiva para juros nos Estados Unidos é enorme. E se isso é verdade, a vantagem competitiva do dólar é muito grande, principalmente no período em que você tem uma desaceleração econômica, que tende a beneficiar o dólar já naturalmente. Se o dólar se beneficia da desaceleração econômica e se os Estados Unidos têm uma vantagem competitiva natural hoje de poder subir juros em relação às outras economias, primeiro, talvez o dólar seja a posição para você estar dentro desse conceito para os próximos anos. E talvez o que está precificado na curva de juros de alguns países hoje seja muito agressivo. Por exemplo, a gente olha o que está precificado na curva de juros da União Europeia. Está precificado aí, vamos dizer, de 250, 270 base points. É 300 para arredondar. 300 base points, eu acho que vai para alguma coisa como está menos 1,5, vai para 2,5, 2,3, uma coisa dessas. Pode ter mudado a precificação essa manhã. Mas é por volta disso. A gente ficou olhando e disse, será que esse cara vai conseguir colocar 300 base points nessa curva? Se é menos 50, esse cara já está gritando? Entendeu? Será que esse cara vai conseguir fazer isso? Porque as pessoas, elas modelam muito nos anos 70. A inflação, quando tem inflação, faz o que se faz nos anos 70. Nasce um cara chamado Paul Volcker, ele chega ali num certo momento. Aliás, o livro do Paul Volcker é maravilhoso. Eu estou lendo o livro, relendo o livro dos três banqueiros centrais da minha época. O Volcker, o Volcker não é da minha época, mas o Volcker, o Greenspan, os livros dos três e o do Bernanke. Mas o que acontece nessa questão? Talvez o dólar seja a moeda para você estar e talvez a Europa não consiga subir juros na velocidade que está sendo colocada nesse momento. Então, talvez um trade interessante é você estar comprado no dólar e você começar a dar os juros europeus. No pensamento de que a Europa não vai ter essa capacidade. Eu estava falando, na verdade, dos anos 40. Porque nos anos 70, todo mundo pensa que tem que subir juros. Os anos 40 foram diferentes. Os anos 40, você teve inflação, foi pós-guerra. Você teve inflação, você teve três ondas grandes de inflação nos Estados Unidos e nada. Você não subiu juros. Porque não dava para subir juros, porque na verdade o governo estava tão endividado no pós-guerra que seria um tiro no pé subir juros naquele momento. É quase uma dominância fiscal. Foi uma dominância fiscal daquela... Foi a dominância fiscal dos anos 40 e 50. E a Europa tem uma dominância fiscal. O Charles Gav, da Gavical, fala uma coisa sobre o Japão que é fantástico. Talvez o Japão tenha sempre se auto-sabotado para nunca ter que subir juros. Porque, na verdade, o endividamento é tão grande, se ele tentar subir juros, ele quebra toda a estrutura da economia. Então, talvez seja uma auto-sabotagem para que você nunca tenha que subir juros naquela economia. E talvez a Europa precise de uma auto-sabotagem para nunca ter que subir juros. Porque se ela tiver que subir esses juros nessa proporção, ela quebra possivelmente aquela... Ah, mas daí ela compra o bonde externo, compra o bonde da periferia para segurar. Olha só, no mundo está todo mundo tendo que apertar a taxa. Você vai fazer um QE às avessas, você vai ter que comprar a periferia enquanto você está... Cara, para a tua moeda não vai ser legal. E daí talvez venha o segundo trade que eu vou te dar. Compre o dólar, vende o euro. Não só pelo fato de que a gente acha e aplica no juros europeu. Porque não só a gente acha que a Europa não vai conseguir subir esses juros. Como a Europa, que sempre foi um país, desde que eu me conheço como gênero, a última década, a Europa foi um país superavitário do ponto de vista de conta corrente. É o que sempre segurava o euro. Porque quando o país é superavitário na conta externa, vender a moeda é um trabalho difícil para cacete. Você vai vendendo a moeda e toda hora vem aquele fluxo em cima. O fluxo vem em cima. Você não tem mais isso no euro. Você não tem mais o fluxo. Até aproveitando isso, Rui, você falou do dólar. Muita gente faz isso contra o real aqui. Como é que você vê? Aqui a gente tem uma posição já bem mais privilegiada para o real. Um juro alto. Uma inflação que ainda não cedeu. Pode ser que seja um pouco mais de juro. Então você tem o Fed de um lado subindo o juro e a gente já subiu. O trade com o dólar, com o real. Como é que você faria? Cara, olha só. A gente fez ele long. A gente pegou o primeiro movimento. Aquele primeiro movimento de R$5,50 para R$4,90. A gente pegou esse movimento na concepção de que o real ainda é a moeda que quando você ajusta o carry pela volatilidade é o melhor carry do mundo, ajustado pela volatilidade, exceto pela Turquia. Mas a Turquia não é um país. Então a gente disse, cara, a gente tem que ter essa posição. Agora, num cenário de desaceleração global, que é o nosso cenário, a gente fez duas cartas de desaceleração global. Fez uma pequena entre o mês de maio, se eu não me engano. E depois fez uma maior, que se chamava os limites da física, no final do mês de maio. Dentro desse cenário já fica um pouco mais difícil. Vender o real eu acho difícil pra caramba, cara. Quando você vende contra um carry imenso desse, você diz assim, putz, você tem que ter muita ferra. Corro a sua alma, né? É difícil, cara. Vender contra um carry desse é difícil. Mas estar comprado no real num ambiente de desaceleração global é mais difícil. É mais difícil. A gente teve o trade, a gente não teria ele agora. Mas também não quer dizer que se em certo momento a gente possa voltar. Mas se a gente voltar, depende do preço, depende da conjuntura. Mas se voltar, a gente provavelmente volta long real de novo. Se fosse pra fazer, faria long real. É, faria long real. Mas a gente por um tempo passou assim, long real e long dólar. Entendi. A gente teve isso por bastante tempo. Long real, long dólar vendido em moedas como dólar australiano. Dólar australiano é aquela moeda pra mim interessante, né, cara? É porque é uma moeda de risco. Ela basicamente responde a risco global junto com o New Zealandês, né, que é muito colado nela. Mas não te paga yield, não tá te pagando carry. Então ativo de risco sem carry é complicado, né? Vira um ouro. O euro em cima também, mas uma cesta de moedas que tem mais ou menos essa característica. Não paga yield, mas ao mesmo tempo são moedas de risco. Bom, muito bom. Então, dentro das quatro caixinhas de classe de ativo, hoje a posição em moedas pra vocês hoje... É comprado no dólar. Comprado em dólar, talvez vendido em euro em algum momento. Vendido em euro, vendido em moedas de risco que não te pagam yield. Vamos colocar dessa maneira. Vamos pro juros? Vamos pro juros. Tem que ser bolsa, né, que você quer deixar juros. Vamos pra bolsa. Vamos pro juros pro último, até porque eu já dei uma dica dos juros aí com juros europeu. Vamos pra bolsa. Bolsa. Bolsa Brasil hoje negociando a cinco vezes EBIT, sei lá, sete, seis vezes lucro. Eu acho que é até quatro vezes EBIT agora já, né? Enquanto a gente tá falando, acho que já caiu mais um pouco. E bolsa lá fora, bolsa americana, se você for olhar as FANGs, né? Elas voltaram, assim, pro low de uma métrica que você olha lá também. O valor das empresas menos o EBIT. Enfim, tem uma série de premissas lá que você... Qual que é a tua visão? Bolsa americana hoje já caiu o que devia cair. Voltou pra média de PI. Já é uma boa pra comprar? Bom, vamos por partes, né? Porque vamos começar com o global pra chegar no local. Até porque o local é um reflexo global. Eu sempre falo pro gestor de Brasil, né? Cara, olha... Eu acho muito isso, tá? Aliás, eu vou dar a dica, né? Qualquer gestor de Brasil, pra mim, tem que estar olhando o global, pelo menos no top-down, com a mesma seriedade, ou com mais seriedade que eu olho o top-down do Brasil. O rabo na banda o cachorro, né? Pois é, exatamente. Porque no final das contas, às vezes eu vejo muitas pessoas de Brasil dizerem assim, cara, tá acontecendo isso aqui no Brasil por causa de... Não tá acontecendo por causa disso aqui no Brasil, querido. Não tá. Não tá. Toda a ação de banco tá da mesma maneira no mundo inteiro. Toda a ação de petróleo tá da mesma maneira no mundo inteiro. Toda a ação... Os setores, principalmente os setores que são macro, eles não são determinados pelo Brasil. Eles são determinados globalmente. Eles tendem a ter uma correlação muito forte entre eles. Então, olhando pro global. Vamos lá. O S&P hoje tá barato? Não, barato não tá. Ah, Rui, mas é fácil você dizer isso depois que é o 20%. Mas lá em cima você tava dizendo que tava barato? Não, lá em cima a gente tava vendido. E a gente escreveu que tava vendido. A gente já escreve que tá vendido no S&P desde a metade do ano passado. É, teve um texto de vocês chamado Davi vs. Golias. Ah, Davi vs. Golias. Você lembrou Davi vs. Golias, excelente. No começo do ano, bom você ter me lembrado. Dezembro, a gente fez um café com a Quineia e fez um texto chamado Davi Golias, que a gente dizia, cara, a gente acha que a Bolsa Americana é venda em relação à Bolsa Brasileira. A gente achava que a Bolsa Brasileira era compra, a Bolsa Americana era venda. E foi um trade que funcionou muito bem. Mas por que a gente achava que a Bolsa Americana era venda? Porque eu acho que duas coisas. Primeiro, você tinha um índice preço-lucro que tava na casa de 20 vezes, com os juros reais que a gente imaginava que era pra cima. Porque primeiro a gente imaginou que os juros nominais iam pra cima, mas a segunda parte do nosso trade nos juros foram os juros reais. A gente dizia, cara, os juros reais vão subir. E quando o juros real sobe, a Bolsa morre. É só ver o Brasil de 2021. Subiu os juros reais, a Bolsa morre. Nada mata a Bolsa mais rápido do que tirar liquidez. Nada, nada. Bolsa, não, tirou liquidez, a Bolsa morre. A Bolsa é um produto de liquidez, principalmente. A Bolsa, no final das contas, é um fluxo de caixa. Então, se você sobe a taxa de desconto, você mata a Bolsa. Exatamente, mas não só isso. Se você começa a tirar liquidez do sistema, principalmente nos Estados Unidos, se você tira o dinheiro da pessoa física, foi mortal pra Bolsa. E, primeiro, o PI era muito alto. Agora ele está já indo pra direção da sua média histórica. Mas é interessante quando a gente pensa em média histórica. Porque quando as pessoas pensam em média histórica, elas imaginam que é uma distribuição que só existe metade. Ou você está acima da média histórica, ou você está na média histórica. Por que você não pode ir pra baixo da média histórica? Porque pra você ter uma média, você tem que ter uma simetria entre o que está acima dessa média e o que está abaixo dessa média. Então, a gente está perto da média histórica. Não tem nada de dica que você pode cair pra baixo da média histórica. Até pra você poder ter uma média histórica. E o segundo ponto da Bolsa é que os lucros, cara, eles estão bem acima da linha de tendência deles. Com acima, bastante. 30% acima da linha de tendência deles. Então, a gente fez uma carta também interessante, que era a FANG, a FANG é a força da gravidade, né? Eu não lembro. Do Thanos, não era? Não, do Thanos, a gente escreveu do Thanos que 50% da valuation tinha desaparecido das empresas de tech, né? Ele estalou os dedos e 50% da valuation de tech desapareceu. Mas a gente escreveu a mais recente que, eu acho que era a Big Five e a força da gravidade. Em que a gente mostrava que existem desafios pro crescimento da receita dessas empresas daqui pra frente. E, cara, o segundo ponto é que... O que a gente imagina? Duas coisas têm que acontecer nessa MP. O PI tinha que contrair. Já contraiu bastante, mas talvez por um prêmio de recessão, se a gente realmente for pra uma recessão global, ele vai ter que contrair mais. Vai ter que ter um prêmio de risco de equity maior do que você tem no momento, tá? Então, essa é a parte do PI. Mas os lucros, o que a gente imagina? A gente imagina que eles têm que voltar os 30% que eles estão acima da tendência. Porque teve muita inflação também no período. Então, parte do fato que ele está 30% acima é porque você está rodando a quase 10% de inflação, está rodando a 2%. Então, a gente imagina que tem que voltar metade desse caminho. Bota nesse sentido. Se você faz essas contas, a gente diz o seguinte, a gente é neutro nessa faixa de 3.800, 3.700, a gente acha que ainda tem mais caminho pra baixo. A gente seria comprador por volta de 3.400, isso que eu estou falando hoje, mas a gente pode mudar de cabeça. Seria comprador por volta de 3.400 e cada vez que ele se aproxima ou passa de 4.000, a gente vende mais. É como a gente tem trabalhado. Não quer dizer que amanhã vai ser a mesma coisa. Se você realmente disser, olha, a recessão está presente, os lucros vão cair 20% do topo, talvez a gente diga assim, só sou comprador em 3.000, 3.400 eu sou neutro, 3.800 eu vendo. Essa coisa é dinâmica, essa coisa não é fixa. Quem dera eu que existisse valores fixas e cabeça fixa nesse sentido. Mas a gente ainda tem essa cabeça da Bolsa Global. E não é que a gente falou, eu acho que o Marco, que vendeu a Bolsa antes de mim até, ele começou a vender, a Quineia está vendida em Bolsa Global, talvez desde a metade do ano passado. Entendeu? E realmente a gente se beneficiou de não ter sofrido com essa Bolsa, com o sell-off de tech que teve no começo do ano. Mas eu acho que não tem o caminho. Brasil. Até um ponto antes disso, Rui. Até estava vendo essa questão, fazendo essa conta outro dia. Se você pegar o equity premium, que é esse retorno acima da renda fixa, historicamente foi 4,5. Vamos colocar que vai ser 5,5, que você tem um bremo de recessão. Um juro real de 1,5, 2. Você está falando de um S&P ainda, sem considerar que você vai ter compressão de lucro. Se você começar a fazer isso, você vai para 3.000. Vai para uns 3.000. Quando você faz essa conta, a gente fez essas contas. O problema é que essa conta assusta. A gente sentou para fazer essa conta. Vai lá. Eu cheguei para um rapaz que trabalha comigo, o Daniel. Eu digo, vai lá, Daniel. Faz essa conta aí. Quanto é que deu? 3.000. Pô, 3.000, Daniel. Você estava 4.000 e varada, né? Não faz de novo, cara. Está errado isso aí. Pô, deu 3.000. Pô, tem um cenário de 2.800 mesmo. É isso mesmo, cara? É. Não, quando você faz a conta, dá números desse tipo, né? E o problema é que a gente tem, enquanto ser humano, uma noção de anchoring, de ancoramento muito forte, né, cara? A gente está olhando para a tela. Está 4.200, 100 e pouco na época. Você faz a tua conta, dá 3 e alguma coisa, você diz assim, cara, será que a minha conta realmente está? Porque é parte da dificuldade da profissão mesmo, né? Sim. Mas talvez essa conta esteja certa. Talvez a gente tenha que ver níveis mais perto aí, dos 3.200, né? Para a gente poder ter um all clear. Então, hoje, até agora, comprado em dólar, neutro em bolsa americana, ainda não... Bolsa ainda pode cair mais. Estão vendidos. Estão vendidos. Vendido em bolsa americana, ainda pode cair mais. Agora, juros no Brasil. Essa é a grande pergunta. Não, não. Bolsa no Brasil. Bolsa no Brasil. Pode falar de commodities, depois juros no final. Tem alguma top pick aí, assim, de ações lá fora? Independente do cenário, tem alguma coisa que você gosta muito, assim? Cara, a gente gosta de empresas de petróleo, tá? A gente gosta das empresas de petróleo. Cara, não é só Chevron. O que está acontecendo no mundo, tá? É que eu já falei tanto desse tema, né? Que talvez seja... Não quero chover no molhado, porque eu já falei demais desse tema. O que está acontecendo, cara, é simples, né? As pessoas começaram um processo top-down no mundo de que eu vou mudar a matriz energética. Fizeram besteiras enormes. Eu acho que agora está sendo provado, né? Primeira vez que eu falei isso em público, o pessoal... Meu Deus, cara, o cara está dizendo que o mundo está fazendo besteira na matriz energética. Mas estavam. Está aprovado. Estavam fazendo besteira na matriz energética. Por quê? Porque sempre que você... Eu falei isso até no podcast dos sócios. Sempre que você começa com qualquer processo econômico de cima para baixo, chega um iluminado. O que é que seja? O iluminado chega... Você vê que esse processo não der muito certo na realidade socialista, né? Quando o iluminado chega e diz assim, eu vou mudar o mundo de cima para baixo da minha visão de como o mundo deve ser... Cara, o resultado para a economia é terrível. É sempre terrível. Sempre terrível, né? Por quê? Porque tudo na economia, cara, é de baixo para cima, né? São milhares de processos de baixo para cima que fazem com que a economia se crie. Então a gente criou um processo em que a matriz energética foi ditada por alguns iluminados europeus, né? Que passaram essa cultura para o resto do mundo. E, cara, e colocou numa situação difícil. Eu sempre falo isso. Quem sofre é o mais pobre, tá? Não é o cara que está sentado em Bruxelas tomando essa decisão. Quem sofre é o mais pobre. Sim. E, cara, faltou um investimento em petróleo. A PUC-Rio, não tem mais ninguém querendo fazer engenharia de petróleo. Canadá está fechando os custos de engenharia de petróleo. Canadá, não é o... Tem petróleo para caramba lá. O cara está fechando os custos de engenharia de petróleo porque ninguém mais quer fazer, cara. Você não acha mais gente para trabalhar na indústria de petróleo. Ninguém mais quer se qualificar na indústria de petróleo. Então o que acontece? Parou o investimento, vai ter que voltar em algum momento, cara. Eu acho que foi o cara da Chevron que falou nunca mais você vai ver uma refinaria ser feita nos Estados Unidos. O pessoal pegou a refinaria de petróleo e transformou em uma refinaria de biodiesel. Guess what? Está faltando diesel. A gente escreveu uma carta. Mad Max e diesel, né? Quando Hollywood encontra a realidade. Porque não tem mais capacidade de refinar diesel. Aliás, é um problema para o Brasil isso, né? Já está sendo um problema, pode se tornar um problema maior. Às vezes os Estados Unidos dizem assim, eu não esporto mais diesel. By the way, a gente compra deles, tá? Vai ser um problema. Então a gente acha que, tipo assim, esse tipo de ativo ficou escassos. Empresas de serviço de petróleo, refinaria, essa coisa toda ainda é uma área que... Mas, cara, quando tudo está caindo na velocidade, que está caindo, você está indo para uma recessão, é difícil, né? Mas, por exemplo, a parte de agres, a gente gosta também. A gente acha ainda que tem um bom caminho. Empresas de fertilizantes, pesticidas, sementes. A gente gosta, né? Equipamento. A gente gosta da parte agrícola. Mas num ambiente que tudo cai, é difícil para caramba você dizer. Gosto de defesa. A gente escreveu uma carta maravilhosa. Lenin. Adeus, Lenin. Que a gente falava justamente dessas áreas. Que a gente achava que são áreas que vão ter um crescimento sustentável. Mas, dentro desse ambiente de mercado, é difícil para caramba. Brasil? Cadê? Cara, o Brasil está barato? Está, está barato. Está barato, né? O Brasil tem uma ilusão. Você só tem que tomar cuidado com o seguinte. O Brasil tem uma ilusão monetária. A gente fez uma carta de ilusão monetária enorme, né? Que a gente falava a escassez. Como é que é? Miragem no deserto econômico. A gente falava que grande parte do que a gente via de crescimento não era crescimento, era inflação, né? Nos Estados Unidos. Mas o Brasil, cara, tem esse efeito no Bovespa que as pessoas desprezam muito, tá? Pega o EWZ, compara com o Bovespa, né? Em 20 anos, você vê que, na verdade, o mercado do acionário brasileiro em moeda forte tem sido um desastre. Desastre. Mas o Bovespa tem um efeito, cara, que é o efeito inflacionário. Quando você sobe 10% da inflação do país, cara, porra. Lógico que, de uma maneira ou de outra, os lucros crescem. Cara, em moeda local está barato o mercado de acionários brasileiros? Não tenho dúvida que esteja. Eu acho que está barato mesmo, tá? A gente toca nesse ponto toda hora, mercado barato. Difícil lutar contra essa tendência global? Se é um mundo entrando em desaceleração e essa desaceleração aumentando, você vai querer estar nessa aposta? É difícil, tá? Mas está barato? Está bem barato. Está bem barato. Os mercados de ações mais baratos do mundo, com certeza. As pessoas podem dizer que por uma razão, clara. Talvez. Mas é barato. Mas que nível que você se sente confortável em... Hoje vocês estão comprados ou um pouquinho, né? Não, a gente está pouco comprado. A gente já teve mais comprados no Bovespa e reduziu a posição. A posição comprada que a gente tinha no Bovespa já reduziu bastante. Sim. E algum... Assim, vocês chegam a gostar de algum case aqui específico? Eu gosto de algumas coisas muito pontuais. É muito estoque específico. É muito... Vivara. A gente gosta de Vivara? Gosto. Gosto de Vivara. A gente escreveu uma carta chamada Luz e a Escuridão, em que a gente mostrava os cases que a gente gosta. Talvez Vivara seja ali o mais... Ah, por quê? Porque é consumo de alta renda, é menos afetado. A gente gosta da empresa, gosta da estratégia. Mas tem a ver com o macro? Não tem a ver com o macro. É um case específico que a gente gosta. Horizonte. É um case que a gente gosta. É por causa do... Não, não tem a ver com o macro. É um case que a gente gosta. Então, tem três ou quatro cases aí que a gente foi mais vocal sobre eles, mas que a gente gosta simplesmente por causa do estoque específico. Quando tem uma recessão, não tem muito onde se esconder. Se você tiver uma recessão de fato, a bolsa vai cair aqui, vai cair lá fora, vai cair, o juro vai fechar. Tudo vai parar nessa direção. É difícil, mas... Quando a pessoa diz que está barato, está barato. Está barato. A bolsa brasileira está barata? Não. A bolsa brasileira está barata. Está barata. Sim. Vamos para juros? Estou curioso para saber de juros. Vamos lá. E os commodities? Os commodities. Bom, está bom. Você calma. Até um ponto interessante. A primeira vez que eu ouvi falar de poções compradas em óleos foi com o Rui, que acho que foi em torno de uns 50 dólares. É, porque o petróleo para a gente, falando das commodities, o petróleo foi muito vocal nisso, extremamente vocal. E a gente diz até hoje, o petróleo vai ser um problema. Eu não estou nem preocupado com o petróleo e com o investimento não. A gente passou comprado, boa parte já está em um período que ele deve pausar, porque até a grande parte do petróleo russo, para nossa surpresa, está sendo absorvido pela Ásia. A China, a gente está mais preocupado que a China, talvez, que é a média do mercado. A gente acha que, até uma frase interessante, se a recuperação da China está com cara de ser para inglês ver, porque a China está interessantíssima. A China chegou em um ponto agora que ninguém pode fazer... Tem muita coisa louca acontecendo na China que eu não vi desde que a China entrou para a Organização Mundial do Comércio. A China sempre foi uma China, desde que eu conheço a China pós-Organização Mundial do Comércio, uma China dinâmica, uma China em que as pessoas se abraçam no novo chinês dizendo que você ganha rios de dinheiro, que você exploda de ganhar dinheiro no próximo ano. Os chineses gostam de dinheiro, os caras gostam, gostam de apostas, gostam de dinheiro. Os caras são pró-business. Tanto é que as empresas foram criadas, Alibaba, JD, Tencent, cara, foram empresas fantásticas que foram criadas na China. Mas a China, mais recentemente, me parece que está mudando de cor em alguns aspectos. Provavelmente passando pelo político, o Xi centralizou muito ali do governo em cima dele, se tornou muito poderoso e talvez quando a gente falou aquela coisa, quando a coisa vai muito de cima para baixo, vocês dizem assim, cara, agora você desculpa, você não pode mais fazer dinheiro com tecnologias, não dá. Ah, desculpa, você não pode mais fazer dinheiro com educação. Não, 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 é muito difícil fazer dinheiro com educação, porque as pessoas têm que educar as crianças, não pode fazer dinheiro. Não pode fazer dinheiro com saúde, saúde está muito cara, você não pode fazer dinheiro com saúde. Housing, cara, não dá também. Não, que é uma boa estratégia se você for pensar, né, assim, você tem um plano de governo onde você deixa quem sabe ganhar dinheiro, que são os empresários, ganhar dinheiro durante bastante tempo, depois você fala assim, bom, já que o governo não tem essa capacidade, eu vou deixar os empresários fazerem isso. Aí os empresários fizeram, agora eles querem distribuir isso de volta, né? Foi inteligente. Talvez seja, mas para o cara que é o empresário e está olhando, você diz assim, vem cá, cara, é isso mesmo? É que na próxima vez ele não faz, né? Ele fala assim, eu vou fazer uma coisa lá na frente. É igual, por que está faltando petróleo? É o problema de por que está faltando petróleo. Você diz, ah, por que está faltando petróleo? Cara, você diz para o cara de petróleo assim, olha, você aí, cara, tu polui para cacete e daqui a 10 anos eu quero ver você fechado. Por que vai ficar naquilo ali, cara? Você monta aí o departamento novo da Norte, aí tem o departamento novo, olha, vocês vão trabalhar três meses, mas três meses depois vão fechar vocês, nem vai aparecer quem para trabalhar nesse departamento. Petróleo não está aparecendo ninguém, cara, para trabalhar. É, eu estou comparando isso com alguns planos de governo que a gente viu aqui, né? O governo vinha e falava assim, não, eu vou ser o grande motor de crescimento desse país. E aí, óbvio que isso não dá certo, né? Então, assim, olhando da maneira divertida, parece que foi uma estratégia mais acertada do que a gente tentou fazer nos últimos 20 anos aqui, né? É, e a China, para mim, cara, a China, o que foi feito, por exemplo, em Shanghai, com esse negócio do Covid, não é nem o efeito econômico, não vou discutir o efeito econômico aqui, eu vou discutir a loucura que foi feita, né? Você pega as pessoas, bota drone para trancar as pessoas dentro de casa, né? Se você pega o Covid, pega a tua família toda, joga praticamente numa prisão ali, né, você não pode sair, você não pode, entendeu? Cara, um país que você não pode andar, que você não pode ganhar dinheiro com tech, não pode ganhar dinheiro com saúde, não pode ganhar dinheiro com educação, e tem um calcanhar de aquilo, do tamanho que tem no mercado de housing, aquilo é um problema, a gente pode discutir o que for, mas é um problema aquilo ali, essa recuperação chinesa está um pouco para inglês ver, tá? Então, a gente está preocupado com isso, e aí voltando para as commodities, que a gente está falando justamente das commodities, né? A gente acha que pode ter uma pausa no petróleo por causa disso. Porque, na verdade, o óleo russo, para nossa surpresa, a gente pensou que o óleo russo está saindo do mercado, mas se o óleo dos dados mais recentes, o óleo russo está realmente indo para a Índia e para a China. Não sei quanto mais a Índia e a China conseguem absorver de óleo, porque a Índia já está usando praticamente 100% das refinarias dela, a China pode absorver mais óleo. Mas a verdade é que o óleo ainda não saiu do sistema, esse óleo russo. Pode sair até o final do ano, mas ainda não saiu do sistema. Então, talvez aí, num cenário de aceleração, o óleo dê uma pausa. Mas, não obstante disso, quando você olha estrutural do óleo, eu fico preocupado com o óleo não para investimento, fico preocupado com o óleo para a sociedade mesmo, tá? Porque você não está investindo. Você não vai conseguir sair dele. Lamento, lamento muitíssimo informar. Você pode botar quantas pares de vento ou células fotovoltaicas, não vai sair, não vai porque eu sempre falo, todas essas pares de vento e células fotovoltaicas, elas só lidam com 17% do problema. 17% do problema é o grid elétrico. Os outros 83% do problema não estão ali, que é todo o resto que a gente gasta em energia. E petróleo é nada mais, nada menos que perto de 40% de toda a energia que a gente usa no planeta. Toda, toda. E percebe o seguinte, você usa de 50 a 100 vezes mais energia do que você gasta como pessoa consumindo externamente, seja via petróleo ou outras fontes, tá? Eu sempre brinco, o ser humano é uma lâmpada de 100 watts, né? Mas um americano médio gasta 10 mil watts para se manter vivo. E 40% disso é petróleo. Então você dizer que vai sair disso, cara, esquece, cara, é tipo assim, você não vai sair provavelmente na minha geração, os países emergentes, eles estão entrando em vários sweet spots, né? De curva, de consumo, onde o consumo começa a crescer muito, de Índia, por exemplo, no caso desse, né? Se você continuar crescendo economicamente a Índia, a necessidade de consumo de petróleo da Índia exponencia para cima. Então a gente tem um queijo estrutural do petróleo de longo prazo muito forte, né? E refino, diesel, por exemplo, é pior que isso, né? Porque você, ninguém quer uma refinaria, você diz, ah, vou fazer uma refinaria aí na frente. Ninguém quer. Um dos principais problemas até que eu falo muito dessa questão da nova economia, da nova matriz energética, é que o pessoal quer um monte de energia nova, mas ninguém quer fazer o necessário para essa energia, né? Por exemplo, até o cobre, né? Ah, não, eu preciso de carro elétrico, eu preciso de cobre. Vai fazer uma mina de cobre hoje em dia. Sabe a quantidade de água que eu troço? Gasta. Gasta água para cacete. Dá para ver um cara do meu meio, com alguma razão, estou tirando a razão do cara, não diz assim, desculpa, essa mina de cobre não dá, querido. Não dá, não dá, porque é muita água, é muito impacto ambiental. Mas é o cobre que você precisa para fazer o carro elétrico. E essa cadeia toda fica travada nisso. Aí fica aquela imagem do Nazaré, né? Ela faz uma conta ali com a cacete. Essa cadeia fica travada nisso de um lado, né? E a cadeia desse lado aqui, ela vai deteriorando, que é a cadeia dos fósseis, né? Ela vai deteriorando. Aí você vê as coisas, que eu fico impressionado, né? Quando a secretária lá da Europa diz assim, a gente vai ter que queimar mais carvão agora. Surprise, surprise, né, cara? Sim. Mas você imagina, olha, o petróleo a 200, coisas assim. Mole, mole. 200? Fácil. Eu acho que a gente pode ver preços até que a gente não imagina. Mas isso não é um case de investimento. Isso é uma coisa que é uma preocupação social minha, já é outra coisa. Já não vira nem case de investimento, é uma preocupação social que eu tenho. Ah, e eventualmente um hedge, né, que funciona bem para a carteira como um todo. É. Que eventualmente a gente vai ver preços muito altos de petróleo, porque a gente ainda não virou a chave. Porque a pessoa, olha só, vou te dar um exemplo. 10% mais ou menos da produção global está nos Estados Unidos, né? Mais ou menos ali, 10% vai. 8% disso deve ser cheio. Quem sabe faz ao vivo. A aproximação de quem sabe faz ao vivo não está com o dado, tá? Cara, a gente fica falando se cheio vai voltar a investir. Mas cheio é 8%. Os outros 92% a gente não está investindo da maneira que a gente... Não só a gente não está investindo em cheio, tá? Mas os outros 92%, cara, a gente não está investindo também. Vai chegar um ponto que vai dar um crunch grande. Eu não sei quando vai dar esse crunch. Mas vai chegar um ponto que vai dar um crunch grande. Então, cara, commodities de modo geral, os commodities são mandados pelo petróleo, tá? Porque o petróleo na verdade define várias coisas. Ah, milho. Milho é petróleo de uma maneira ou de outra. Você pode transformar etanol em petróleo em açúcar. Açúcar é petróleo, porque você pode transformar etanol em petróleo, tá? Então, grande parte do complexo... Ah, e o trigo? O trigo compete em espaço com milho, então é petróleo de uma maneira ou de outra. A soja compete em espaço com milho, então é petróleo de uma maneira ou de outra, tá? Então, com o petróleo subindo, vai ser difícil você segurar o complexo dos commodities. Aliás, isso é simplesmente uma maneira de dizer que a gente está ficando mais pobre. É só isso. É você dizer que você está ficando mais pobre. Não é o commodities que está subindo. É a sociedade que está ficando mais pobre de modo geral. Por que a sociedade está ficando mais pobre? Porque o preço da energia está subindo. E qualquer processo econômico nada mais é do que energia empacotada de uma maneira ou de outra. Ah, eu comprei aqui um serviço... Esse serviço é energia empacotada. Esse produto. Isso aqui. Isso aqui é energia empacotada de uma maneira ou de outra. Se você sobe o preço da energia em relação à base da economia, todo mundo fica mais pobre junto. Sim. Até lá o que está acontecendo. A gente fez no Brasil muito caso de discussão sobre refino. A gente entende que o Brasil é alto o suficiente em petróleo, que também não é uma verdade. Sobre a questão do diesel e gasolina. Como é que você vê o impacto desse petróleo nessas outras derivadas no diesel? A gente escreveu uma carta sobre isso, cara. É complicado porque você foi subinvestindo. Porque, na verdade, você não consome petróleo. Você consome um derivado. Ou seja, o diesel, a gasolina. E o diesel é complicadíssimo. Porque se você olhar como você refina petróleo, basicamente esquentar aquele produto, o mais leve sobe e o mais pesado fica embaixo. E você precisa de um certo tipo de petróleo para diesel, que tem que ter um pouco mais de densidade que o petróleo é mais leve. Ele tem que ter uma certa quantidade de enxofre ideal, senão você tem que tirar enxofre. É complicado. É mais complicado você fazer diesel do que você fazer gasolina. Por isso que o problema está batendo primeiro no diesel. Você precisa de uma especificidade maior do petróleo. E é um produto que vai mais para baixo da complexidade. Você precisa de hidrocarbônios mais complexos. Cara, eu ainda não sei como esse problema se resolve. A destruição de demanda. Para você destruir demanda de diesel, o preço tem que ser alto para caramba. Porque o diesel move a economia inteira. Então, gente, quando as pessoas falam de destruição de demanda, eu acho que, em grande parte, elas estão brincando. Porque, principalmente, países desenvolvidos, que consomem grande parte do petróleo do mundo, a conta de comida e petróleo ainda não é grande em relação a... Você bota a série histórica, ajusta a capacidade de compra. Ela ainda não é grande. Para você chegar a extremos, 200, 300 de preço de petróleo, aí sim você chegaria a extremos da série histórica. Mas você não está nem perto disso ainda. Não vai ter gasolina a 50 reais. O cara vai andar nisso. Não, cara, está doendo muito no mais pobre. Eu tenho uma pessoa que faz alguns serviços para mim e que é caminhoneiro. Cara, ele entrou lá em casa, foi buscar uma máquina de lavar lá em casa. O que ele xingava do período que ele entrou lá em casa, buscou a máquina de lavar, levou embora, ele só xingou o preço da gasolina e do diesel o período inteiro que ele esteve dentro da minha casa. Está difícil para o mais pobre, mas está muito difícil. Eu fico imaginando, se a gente imaginar um cenário de petróleo indo para 200, 250 em algum momento, o presidente já está com algum problema de comunicação com caminhoneiros e tudo mais, repasse de preço. E a Petrobras, nesse meio campo, fica meio dividida entre fazer o projeto social e ser uma empresa que realmente visa lucro. Me parece um ativo que vai pagar a conta. É óbvio que a população vai pagar a conta e eu acho que vai ter uma preocupação grande. Eu acho que tem que ter, sim, uma preocupação grande com o social. Isso impacta principalmente o mais pobre. Mas fico imaginando se Petrobras, nesse ambiente todo, vai ser um negócio que vai ser... Por isso que a gente gosta mais das júniores. Eventualmente o governo já está falando em tributar a importação e tal, mas a gente prefere empresas júniores como PetroRio, enfim, até Recôncavo, do que ficar posicionado em Petrobras, apesar de todas as quedas, apesar do valuation muito barato. É. Rúlio, precisamos ir para o último bloco, falar sobre juros. A gente tem juros... O Brasil subiu juros antes que todo mundo. Talvez isso tenha sido uma coisa boa. Talvez, claro, olhando em retrospectiva também, acho que deve ter caído mais do que deveria. Agora, a gente tem um cenário de taxa de juros alta. O que você imagina? Juros ficam esse ano nessa casa, a gente aumenta mais 50 bips e depois a gente tem os juros caindo. O que você imagina? Essa é a pergunta mais fácil. Antes de responder essa pergunta, só qualificar a questão do petróleo. Isso é um case que a gente tem estrutural. Porque eu não sei, às vezes com a recessão, talvez até o petróleo cedo um pouco antes de subir. Mas eu acho que estruturalmente o petróleo vai ser um problema social, nem de investimento aqui. O problema não vai ser discutido nem nessa sala. Vai ser discutido em Brasília, vai ser discutido em Washington. Vai ser um problema sério nesse sentido estruturalmente. Vamos falar dos juros. Para falar dos juros locais, tem que falar dos juros globais. Falando dos juros globais, a gente teve essa tendência autista. A gente tinha essa cabeça autista para os juros globais. A gente acha que está mais difícil agora. Está bem mais difícil. Onde foi precificada a cursa americana? No momento. E se a gente pensar que a gente está indo... Porque olha só, a inflação é um fenômeno... A inflação que a gente vê hoje não foi gerada hoje. A inflação que a gente vê hoje foi gerada 18 meses atrás. Foi por decisões dos 18 meses atrás, quando você... A gente teve o diretor de política monetária no nosso programa, no Café com Quineia, que ele falava o seguinte, do Bacen, o Bruno Serra, que ele falou assim, Rui, quando chega em junho de um ano, eu já não posso fazer mais nada da inflação daquele ano. Só posso pensar na inflação de 2023. Porque a inflação que foi gerada até aqui, ela foi gerada 18 meses atrás. Não tem mais nada que eu posso fazer. Então, quando dizem assim, o FED subiu os juros de 75 meses exposto por causa do CPI. Mentira. Ninguém é burro no FED. Então, acho que o FED é um bando de lunático que viu um dado hoje que foi de decisões 18 meses atrás e subiu. Não. O FED está querendo botar suas credenciais para funcionar e apertar as condições financeiras. Mas quando você olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, olha só, M2, que é a base monetária, parou de crescer. Vai ter efeito da inflação? Lógico que vai ter. Fiscal. Virou completamente. Vai ter efeito da inflação? Lógico que vai ter. A gente está fazendo uma análise dos bancos. Já estão ficando apertados em capital. Talvez tenha algum efeito em crédito nos Estados Unidos. Se excepcionar, vai ter efeito em crédito? Lógico que vai ter. Então, a inflação vai ser a mesma 12, 18 meses na frente? Não vai ser. O FED sabe disso? Sabe. Ah, por que ele está apertando mais agora? Porque é um jogo. É um jogo de pôquer que ele joga com o mercado. Ele diz assim, cara, eu não posso deixar esse mercado sair da minha mão. Então, ele vai jogando ficha na mesa, porque ele sabe que, na verdade, as condições financeiras, o S&P cair e o spread de crédito abrir, é muito mais importante para ele segurar a inflação do que, propriamente, o nível de juros. Então, a gente acha que não é o nível de juros que vai determinar os Estados Unidos. 4% parece até de razoável tamanho. Pode mudar a cabeça amanhã. Essa call é difícil. De todas as calls que eu estou dando aqui, por isso que eu deixei por último. É mais difícil. Mais difícil. 4% parece ok, contando que as condições financeiras cedam. O que condição financeira cedeu? O S&P continuar caindo, os prédios de crédito continuarem abrindo, a economia recescionar, de uma maneira ou de outra. Pode ser uma recesão leve ou não. Já seria suficiente esse 4%. Ah, por que eu estou dizendo que é difícil? Porque é difícil mesmo. A situação nova pode ser que a gente seja igual ao Brasil de 2021. Brasil de 2021, pessoal, onde é que está a Selic? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E não parou mais. Então, tem que ter humildade nesse call. Tem que ter humildade para caramba. Vamos supor que a gente esteja certo. Por volta de 4% e alguma coisa que está sendo na curva americana, é um nível razoável. Como é que fica o Brasil nisso? Cara, o Brasil, por isso que eu deixei por útil. Porque é a call mais difícil que tem. É a call que a gente não sabe realmente. E é a call que a gente não tem posição. Por quê? Porque se você for desacelerar realmente a economia brasileira, talvez você chegue num ponto em que volte o fiscal a ser um problema. Porque lembra, hoje está com o preço de comodidade. Vamos supor que a gente realmente exceciona o mundo. Os preços de comodidade começam a ceder. E o Brasil comece a apresentar os problemas que ele sempre apresenta quando se desacelera. Porque a gente acha que a economia brasileira vai desacelerar. A gente acha que a gente está passando por um... A gente vai lançar uma carta hoje ou amanhã sobre isso. É o objeto móvel e a força irresistível. A força irresistível são juros. 13% de juros em cima da cabeça. O objeto imóvel é o Brasil que a economia tende, teima em ser resiliente no momento. Então, o que aconteceu? A política monetária parou de fazer efeito? Não, a gente acha que a política monetária parou de fazer efeito. São os 12 a 18 meses. Quando você olha 12 meses a 18 meses atrás, a política monetária brasileira ainda era comodatícia. Quando você olhar o Brasil 12 meses na frente, você vai estar passando por um período em que a política monetária é muito restritiva. Então, o Brasil vai ceder em crescimento. Então, com o Brasil cedendo em crescimento, você entra novamente na questão da dominância fiscal? Não sei. Ou não, ou não. Simplesmente o Brasil cede em crescimento. É um período mais benigno, porque as commodities continuam ok. E o Brasil entra num ponto que a inflação cede rapidamente. E você consegue começar a cortar juros. Não sabemos. Não... Tipo assim, pegar a posição que a gente tem juros no momento é... Nenhuma. Nenhuma. Tipo assim, a gente acha que dá juros... Porque já tem corte pra caramba precificado na curva um pouco mais pra frente. Você vai dar juros naquele corte ali? Depois daquele corte você vai dar juros? Difícil, entendeu? A gente tá carregando praticamente seis ou oito meses que a gente não tem posição de juros no Brasil. E graças a Deus a gente não teve, tá? Porque se a gente tivesse, a gente estaria errado na posição. Então, a gente tá reservando, assim... Deu várias ideias aí pra vocês, várias ideias. Mas a gente vai reservar essa corte de juros de não dar essa corte de juros no Brasil, porque a gente não tem. Nesse caso americano, Rui, até queria ver como é que você vê, né? Porque pra você conseguir desacelerar essa inflação... Claro que a inflação não é esses oito, mas pensando nos quatro, que é um Corp C, que é o grosso ali realmente onde o Fed vai querer trabalhar, né? Então, desemprego super baixo. A gente tem uma demanda de trabalho gigante pra oferta que tem, né? O nível de desemprego que você tem que gerar pra conseguir trazer essa inflação pra baixo ela não é desprezível, né? Não vai ser subindo o desemprego em meio ponto que você vai conseguir trazer essa inflação pra baixo, né? Então, é de se pensar que a gente não vai ter uma recessão leve, não vai ser uma marolinha, né? Tem que ser um negócio mais profundo, eu acho. Como é que você vê isso? Olha só, a recessão... Vamos colocar, o que é uma recessão nos Estados Unidos? É interessante pensar isso, tá? Eu diferencio, a gente diferencia na Quineia, a recessão do imponderável, tá? Porque o que realmente destrói o mercado é o imponderável. 2008, não consigo emitir nem letra de crédito de importação, não consigo importar, exportar, não consigo... Corrida bancária, fila na porta de banco, isso é imponderável. Quanto é que vale o mercado no imponderável? Não sei. Fechou o mundo por causa de um vírus mortal que tá todo mundo trancado dentro de casa sem poder sair. Quanto é que vale o mercado nisso? Não sei, porque é imponderável. A gente nunca viu isso. Foram destruídas as torres gêmeas dos Estados Unidos. Quanto é que vale o mercado? Não sei, porque... Não teve ataque terrorista. Eu nunca teve ataque terrorista. Não sei quantas guerras vão ser geradas por causa desse ataque. Eu não sei valorizar. O perigo do mercado é sempre quando o mercado se vê frente a frente com o imponderável. Quanto é que a bolha do Nasdaq vai cair depois de ter estourado? Não sei. Quem viveu aquilo ali? Não tinha a menor ideia. Mas é o imponderável. Se a gente não tiver o imponderável, é que o imponderável sempre pode aparecer. Porque quando você... Aquela frase máxima. Quando você baixa a maré, você vê quem tava andando pelado. Geralmente, quando a maré baixa... Por exemplo, quando baixou a maré em 2000, foram uma série de problemas que aconteceram depois de 2001, 2002. Emron, Worldcon, os troços foram quebrados em 2002. Dois anos depois, começou realmente a crise da Nasdaq. Porque você vê problemas... Pode aparecer um problema, por exemplo, do mercado de housing global. Por que não? Entendeu? Dentro disso. Então, a gente não sabe quem vai aparecer andando pelado. Mas vamos supor que o imponderável não aconteça. Falar se a recessão dos Estados Unidos é um pouco mais fraca, um pouco mais forte, não faz muita diferença. Porque para você realmente vender o mercado com força, eu digo, cai 45%, 50%. Você tem que acreditar que você não consegue ver a volta. Você não consegue ver quando a volta acontece, de que maneira a volta acontece. Isso ainda não tá na mesa. Mas sim, eu acho que tá certo no seguinte. A recessão global... Quando você pega a Europa, por exemplo, você vê que a Europa... Por isso que eu falo que tem a criatividade com o petróleo. Porque o que aconteceu com o gás europeu, que o troço multiplicou sete vezes, oito vezes, tem a criatividade com o petróleo para isso. O petróleo só multiplicou por 2,5 até agora. O gás que talvez eu diga seja tão importante, o mais importante até para o petróleo em vários processos industriais dentro da Europa, subiu sete vezes. Então a Europa com sete vezes subida de gás, com já problemas na periferia, com uma economia que já tá rateando em vários aspectos. Você vai... Já virou a conta corrente. Cara, você pode ir para recessões... Se a China der alguma coisa errada realmente nesse mercado de housing não voltar... Porque, cara, tá esquisito o mercado de housing na China, vamos ser sinceros, né? Eles já conseguiram, nas vezes passadas, eles reflacionavam muito mais rápido, né? Eles não estão conseguindo reflacionar esse mercado de housing. Já tá ruim há bastante tempo e tá sem ser reflacionado. Talvez o imponderável venha por aí, tá? Mas a tua pergunta é, pode ficar bem mais feio do que parece no momento? Pode. Pode ficar bem mais feio, tá? E eu sempre falo aquela frase... Para falar dos anos 70, eu sempre falo aquelas frases do Jim Carter, né? Que ele falou mal. Ele foi na televisão e falou para os americanos. Você vai... You have to learn to live with less, né? Você vai ter que... Nós vamos ter que aprender a viver com menos, tá? E para uma geração que só viu bonança, né? As garotas que trabalham comigo de vinte e poucos anos de idade, cara, eles só viram bonança. Eu vi um cenário, cara... O meu cenário que eu vi dos meus pais era difícil pra caramba, cara. Meu pai rezava pra inflação bater 20% acumulada pra ter gatilho salarial. Porque o gatilho salarial só saia quando foi uma inflação... Se fosse 15% de inflação no mês, você perdia 15% do seu poder ativo naquele mês e não recuperava. 15% é muita coisa, cara. Entendeu? De você ter que sair pra comprar tudo no primeiro dia do mês por causa da inflação. A gente viu a década de 80 aqui. Quem viu a década de 80, foi criado na década de 80 no Brasil, sabe quantas coisas podem ficar difíceis. E ali também era um problema similar, né? Energia passou a custar muito mais caro. O preço de petróleo que custava nada, né? Teve seu preço multiplicado várias vezes durante aquele período. Pode ficar bem complicado. Pode. Não sei se vai, mas pode. Tem potencial para... Se a gente não resolver a questão de energia, cara, você vai ver a coisa ficar bem complicada. E vai aparecer de várias maneiras. Porque permeia. Vai aparecer que você vai ficando mais pobre de várias maneiras. O preço do petróleo sobe. O preço do outro insumo sobe. Que sobe o preço do produto que você consome. Isso vai corroendo o seu poder aquisitivo de pouco a pouco. E você não percebe. Mas tudo isso vai levando você. A gente está bem mais pobre hoje do que a gente era 12 meses atrás. Bem mais pobre do que a gente era. Cara, tem coisa aqui no serviço, por exemplo. Eu moro no Rio. Tem serviço que eu pago a mesma coisa por ele faz 4 anos. Sabe por quê? Porque o cara não consegue botar preço. Serviço que foi diferente das inflações que a gente viu lá atrás. Agora é uma inflação diferente. Tem gente que não consegue. Sabe por quê? Porque no agregado a gente está todo mundo ficando mais pobre. Então você não percebe. O preço nada mais é do que um sintoma de uma realidade econômica que talvez você não perceba na sua plenitude. Mas quando você olha na plenitude e diz Ah, eu estou entendendo porque os preços reagem dessa maneira. Eu estou entendendo a realidade por trás disso. Eu estou entendendo que realmente estou ficando mais pobre nesse momento com isso. Sim. Rui, tivemos uma aula aqui de juros, commodities, bolsa, moedas. Uma visão bem legal de como vocês estão alocados. A gente acompanha a história daqui já há bastante tempo. A gente recomenda os fundos lá através do Nord Fundos. Então parabéns pelo resultado. Parabéns aí por toda... E obrigado pela aula. Para terminar o programa, a gente gosta de fazer uma pergunta para botar o convidado em uma situação meio desconfortável. Você tinha que me contar antes. Geralmente a gente faz. Geralmente a gente faz, mas agora se realmente botar... Realmente vai ser surpreso. Qual é a pergunta? Exatamente. Não, basicamente você tem que dar uma recomendação skin in the game que não tem a ver com o mercado financeiro. Uma coisa que você acha que todo mundo deveria fazer uma vez na vida. É uma experiência. Enfim, alguma coisa que mudou sua vida ou que muda sua vida todos os dias que não tem a ver com investimento. Então é uma recomendação que você fala... De vida. Tipo nadar com tubarões, pular de paraquedas... Cara, eu vou dar a melhor recomendação que eu posso dar para todo mundo. Faça cada segundo do seu dia um tempo útil de uma maneira ou de outra. Deixa eu dizer, porque isso mudou a minha vida. Eu não passo um segundo no meu dia que eu não aproveite aquele segundo na sua plenitude. Eu tenho encadeado tudo. Estava até falando isso antes do podcast. Eu tenho tudo certinho no meu dia de como eu vou aproveitar aquela hora. Então se eu estou pedalando, eu estou com algum podcast no meu ouvido, alguma coisa que vai me passar uma informação diferente. Há muito tempo eu migrei de leitura de livro para leitura de audiobook. Por quê? Porque o audiobook me libera as mãos. E com o tempo a minha concentração mudou e passou a ser em vez de visual auditiva. Então me libera as mãos, faz com que eu possa fazer exercício e posso fazer uma coisa principal que é andar enquanto eu estou aprendendo. E eu percebi que andar enquanto eu aprendo faz com que não só o aprendizado seja mais prazeroso, como também eu conseguir assimilar aquilo melhor do que eu consigo sentado numa mesa. Então eu sempre faço com que cada minuto do meu dia seja pleno e seja plenamente aproveitável. E eu ter movido da parte visual para a parte auditiva permitiu que isso acontecesse. Fora isso, cara, eu recomendaria que as pessoas tivessem mais lateralidade de pensamento. Eu sempre falo isso, as pessoas pensam às vezes muito linear na carreira, até no que eles sabem. Eu acho que uma grande coisa da minha vida foi eu ter criado lateralidade de pensamento. É não saber simplesmente mercado financeiro, mas é saber de história, saber geografia, saber música, saber vários outros temas em que cria essa lateralidade. Eu recomendaria para quem busca essa lateralidade, busca música. Estudo musical é uma coisa fantástica para o cérebro. Talvez nada seja mais complexo do que ser instrumento musical. Eu toco violão, guitarra, baixo, arranho a bateria, mas principalmente eu gosto de música. Música principalmente, porque é o que faz com a tua cabeça. Tenha filhos, aproveite eles muito na vida, é a melhor coisa da vida. Cria uma base familiar sólida e seja feliz. Olha, uma boa sugestão. Então quando você for correr, andar de bicicleta ou qualquer outra coisa, põe lá no Spotify, skin the game, aprenda, tenha aulas com pessoas que são incríveis. O Rui deu uma aula aqui para a gente de como funciona todo o raciocínio através de uma tese de investimento. Gosto dessa tese, gosto de como isso pode acontecer num período curto, no médio e longo prazo, mas posso achar que o preço ainda não está ideal. E posso estar errado também. Posso achar que não é aquilo. Só acho que é a vida do dia a dia de quem toma decisões skin the game aqui. Agora você abriu a porta para outra. Como é que foi esse processo para tomar risco? Porque também não é um negócio trivial. Você sai da posição de conhecimento do analista. Para tomar risco são coisas bem diferentes. Você é totalmente diferente. No começo você não sabe nem por que você ganha, nem por que você perde dinheiro. A verdade é essa. Você não sabe. Você é pago para aprender. E muitas vezes pago até para perder dinheiro. Por isso você começa pequenininho sempre. Porque, na verdade, eu falo isso para todo mundo. Se eu fosse deixar uma lição legal aqui seria essa. Sempre saiba porque você está ganhando dinheiro. Sempre saiba a razão que você está ganhando dinheiro. Porque é a única maneira que você vai entender quando você perder. Sim. Entendeu? Sempre saiba. Porque quando você está ganhando dinheiro e, cara, tipo assim, o mercado de bull market que vem desde os começos dos anos 80, que é o mercado de 40 anos de bull market dos Estados Unidos, sempre tem gênio de bull market, né? Sempre tem gênio de bull market. Quero ver o coitado fazer aquilo no Nikkei, que cai desde os anos 90. Aí eu quero ver um gênio ali. Você já conhece um grande investidor japonês de ações? Verdade. Não conhece nenhum. Não tem um, querido. Não tem um. Sabe por que? Só cai. Agora, nos Estados Unidos, tem um monte de gênio do mercado acionário. Porque o troço só subiu. Então, tenha humildade para saber quando você está ganhando dinheiro, porque você vai ter que usar essa humildade para entender o porquê você está perdendo dinheiro. Quem não entende porquê ganha dinheiro, vai perder dinheiro sem entender, não vai estopar, não vai adaptar e, no agregado, ao longo do tempo, vai ser perdedor, não vai ser vencedor. A gente falou isso na última aqui. Que aula. Muito bom. Rui, queria te agradecer. Queria, aliás, recomendar ao pessoal que quer entender mais como funciona a gestão aqui, né? Faz um trabalho espetacular, não só gerindo os fundos com uma equipe. Super qualificada, mas também contribui muito para a gente conhecer as teses. Então, tem as cartas mensais, tem os podcasts. Eu recomendo muito que passem... Deu uma passada de olhos lá nas últimas cartas. São muito boas. O Luiz também, recorrentemente, divulga as cartas lá no Telegram e nos relatórios do Nord Fundos. Então, é isso. Queria te agradecer de novo. O Rui foi uma aula aqui, um prazer. E a gente te espera aqui novas... Outras vezes. Vamos chamar o Marco também para a gente bater um papo. Beleza, pessoal? Agradeço a audiência de todo mundo. E a gente volta daqui uma semana no Skin in the Game. Grande abraço. Agradeço a audiência de todo mundo.